Estou usando florais ou estou indicando florais para as pessoas e como eu sei quando eu posso concluir o tratamento? A gente sempre precisa considerar qual o propósito inicial com o tratamento floral. Por que a pessoa está fazendo uso do floral? Ela quer superar algum medo? Ela quer melhorar a sua autoestima? Ela quer ter mais foco, mais concentração? Ela quer se sentir mais alegre? Quando a pessoa atinge o seu objetivo com o uso dos florais, ela pode parar o uso, ela pode concluir o tratamento. Pode ser bem válido ela seguir tomando os florais por mais um ou dois meses para integrar bem as virtudes que ela está desenvolvendo com a ajuda dos florais. E no momento que a pessoa resolveu um problema com o uso dos florais e ela quer resolver outros problemas, ela pode perfeitamente seguir fazendo tratamento floral, mas agora para outros objetivos. A gente pode também usar os florais para o desenvolvimento pessoal, onde o uso pode ser de forma prolongada. A gente pode ser sustentada.